Sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação do Ango Casa. Hoje trazemos para vocês uma apresentação do Condomínio Vila Sol. O Condomínio Vila Sol é um condomínio residencial situado numa zona tranquila do Talatona próximo ao Rio Cambambe. Este empreendimento habitacional destina-se a um segmento prime composto por 67 moradias de tipologia T3. O Condomínio Vila Sol dispõe de uma ampla área de lazer com piscina olímpica, campo polidesportivo e salão recreativo. As moradias do Condomínio Vila Sol contam com as seguintes características habitacionais. Uma suíte e dois quartos normais, duas salas sendo uma de estar e outra de jantar, cozinha equipada, quintal e estacionamento. O Condomínio Vila Sol torna-se uma excelente escolha para quem quer viver num empreendimento de luxo com um ambiente familiar e tranquilo. Caso pretenda encontrar uma moradia no Condomínio Vila Sol, basta clicar no link na descrição e ver os imóveis disponíveis para si no Ango Casa. Obrigada!